e salve escamadinhos do nosso Brasil bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar da dose citizen eles lançaram mais três novos minigames arcade aí para você participar daqueles antes que eu já expliquei tudo como funciona da plataforma dose então já tem mais três novos minigames para você se divertir e conseguir ganhar aí alguns citizens vou te mostrar como funciona esses três novos games aí e se você gostar do conteúdo deixe gostei se não gostar deixe se não gostei se inscreve porque só aqui você vê tudo da dose de todas as outras plataformas que tem aí bora na telinha do meu computador para vocês verem mais sobre esses três minigames que lançou galera estamos aqui com a imagem do anúncio que eles postaram eles colocaram já lá no discord e também no twitter então é importante você seguir as redes sociais aí das empresas já falei isso para vocês muitas vezes tá a gente tem essa linha de português aqui bombando então não esqueça de entrar lá participar aumentar o seu level no discord para você sempre que ganhar um dose citizen lá nos sorteios ficar garantido tá bom então bora lá se você não conhece ainda o universo dose vem aqui no meu youtube escreve aqui ó dose e dá um enter tem tudo sobre a dose aqui cara tudo mais tudo mesmo tá ensino nos mínimos detalhes então vamos ver os games vinhos temos aqui três novos games e o merge fruit esse step não sei como nenhum funciona ainda tá e o merge dot então vamos começar aí pelo merge de fruto para gente para gente ver como ele é todos os games tem um ranking tal top 10 ganha sintizem com certeza e aí outros top 300 players ali é sorteio que atingir esses mínimos aqui como vocês já viram diversas vezes aí eu explicando em outros vídeos beleza funciona igual a única diferença é a quantidade de pontos de pontos ali que você tem que fazer para atingir então vamos ver como esse game funciona merge fruit e vamos ver como merge fruit funciona e tá carregando aqui o gamezinho o gamezinho carregado estou com zero score vamos dar game start aqui vamos ver como que funciona posso utilizar dom para comprar alguns itens aqui embaixo ou assistir tá bom aí eu vou soltando as frutinhas aqui um interessante aí elas vai a gente já viu um jogo parecido com esse tava também aí na e aí e aí a galera ia juntando as coisas aí ia aumentando as frutas mas esse daqui parece ser bem mais fácil do que aquele lá tá esse aqui parece ser bem mais fácil então vamos continuar aqui mesclando as outras coisas um bumbum joguei para lá um bom já faz aqui faz um 4 acular beleza joga um aqui joga um ai eram dois né não aí beleza joga esse dois aqui esse esse aqui e mais esse aqui então a gente nesse jogo aqui tem que fazer 15 mil pontos tá e aí ó para vocês verem você vai aumentando aí as frutas números de fruta aqui vai aparecendo vai aparecendo vai aumentando então você tem que ter uma estratégia e também para jogar as frutinhas senão você acaba separando uma fruta da outra ali fica mais difícil para você completar obviamente né não então você tem que fazer 15 mil pontos aqui é bem demoradinho pelo visto em então fica ligeiro aí a já joguei errado aqui caiu lá para o outro ladinho mas vamos indo vamos indo vamos indo para chegar em 15 mil pontos tem chão aqui em meu rapaz então esse vídeo aqui do da frutinha como vocês já entenderam como a frutinha funciona eu não vou enrolar muito nesse da frutinha aqui para o vídeo não ficar tão longa e olha só agora entrei numa encruzilhada aqui ó não aí eu vou fazer fazer aqui não juntou ali se tivesse juntado se ficasse tudo conjuntinho ali a gente conseguiria fazer o ponta lá não juntou também vamos só terminar aqui esse eu gostei esse eu gostei em gostei muito desse aqui e eu vou jogou meu dois lá para cima velho e então vocês já pegaram a visão de como funciona esse jogo vamos para o próximo beleza vamos ver como funciona o próximo jogo que eles lançaram aí que é o step step vamos ver como step funciona top 10 tranquilão aqui que atingirem tem ou mais draw não é sem ou mais passos é isso sem ou mais steps é isso daí ó pontos or higher quem fizer mais de 100 pontos aí participa do sorteio então bora lá vamos ver como funciona esses step esses steps aqui a gente tá jogando tudo tudo a primeira vez viu não joguei antes eu acabei de chegar e aí já tô gravando vídeozão para vocês para gente ver como funciona os mini game zinho hum esse parece ser brabo aqui tem um tutorialzinho ó né você small click a tipo não a bolinha fica rodando ali ó aí você clica não já perdi aí ixi é vamos ver aí as bolinha vai e aí e aí é duas bolinhas aí quando uma libera hum você já pode utilizar achei interessante esse também aí ó bom 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 ah tem sequência a não é se você acerta no meio ele dá perfect Ah, vacilei Esse é legalzinho Curti Eu gosto muito de jogar o de pinguim Mas estou vendo que agora eu vou jogar o de pinguim E o de pulinho O de pulinho eu achei brabo também Perfeito, perfeito Perfeito Não foi perfeito Não foi perfeito 9, 10 Por que? Não posso pular direto para o próximo? Eu caí certinho 1, 2, 3 5 Não pode Já fica de lição para vocês Não pode pular para o outro Tem que seguir a numeração Certinho E com isso você tem que fazer 100 pontos Seguindo a numeração Então, opa 7 8, 9 10 steps Não importa se você fizer Perfect ou não Você Vai pular um passo só Tá? Aí, show Ué, eu cliquei, hein? A bolinha vai diminuindo Até ela sumir Provavelmente Hum, cai Então, com isso daqui Você tem que chegar Até 100 passos Vamos ver o próximo joguinho Esse daqui é mais tranquilão É bem interessante Vamos ver o próximo joguinho Como ele funciona É o Merge Dot Vamos ver o ranking aqui Mesmo esquema Fez 50 mil Começa a participar do sorteio ali Será que é fácil fazer 50 mil pontos nesse? Porque os outros ali Era bem complicado, hein? Vamos ver esse daqui Pelo menos o de fruto ali Era bem complicadinho Vamos ver esse Merge Dot Ah, Taut Ah, a gente pode colocar onde quiser Entendi Então, vamos lá Eu puxo pro meio, né? Obviamente Puxo aqui Ah, peguei a visão Se eu não completar Olha só Ele mudou a cor? Ah, o laranja virou azul O azul vira esse amarelo É isso? Vamos ver se dá pra colocar ali em cima Se o caminho O tubo é aberto Ele segue Coloco esse aqui Coloco esse aqui Olha lá Fiz um amarelo Um laranjão Ai, laranjinha Esse eu coloco aqui Esse eu coloco aqui Esse azul eu coloco aqui Aê Ah, o amarelo Vira um verde, hein? E agora? Tá tudo espalhado Fudeu, velho Esse eu coloco aqui Esse eu coloco aqui Esse eu coloco aqui Show Esse eu coloco aqui Fiz um azulzinho Esse azul Mas coloco aqui Fiz um amarelinho Ixi, ó Fechou a saída do meu amarelo Então faço isso aqui Fechou de novo Não, posso dar a volta por cima Show Ó, interessante esse gamezinho Muito interessante Aí a gente joga esse aqui Fecha ali Beleza E esse Nós joga aqui Fez o azul Esse nós fecha aqui Fez outro azul Blue, blue, blue Fez blue, blue, blue Ali não passa Então o que nós faz? Pega esse Fecha aqui O amarelinho Oh, foi nice agora Fecha ali Fecha aqui Ó Aqui o ponto Até que sobe mais rápido Né, guys? O ponto aqui É mais ligeiro Hum, aí quase me fecha Aí nós joga aqui Faz o amarelinho Aqui nós faz esse Não explodiu Por quê? Como que será que faz pra explodir Essas daqui? Ah, agora explodiu E aí O outro ali Agora o verdinho Fez um roxo Tô entendendo Tô entendendo Explodir mais dois ali Explodir também Dá mais pontos Tô achando um joguinho Maneiro esse daqui Esse preto escuro Eu acho que tem que atingir Duas vezes com a explosão Aí Guys Esse é o joguinho Você tem que fazer Quinze mil pontos Ou cinquenta mil pontos Esse você tem que atingir Cinquenta mil pontos Então também demora um pouco Tá? Se você quiser ver Os outros joguinhos Arcade Que tem aí na Dose Tem conteúdo Falando disso aqui Games arcade Da Dose City Zen Gameplay completa E com tabela semanal Veja esse vídeo Que eu explico Muita coisa Sobre isso Tá bom? E todos os joguinhos atuais Como lançaram mais três Tá aqui a gameplay Completa pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aí Não se esqueça Eu tô lá nas redes sociais Nós é o ambasador Oficial da Dose Aí Muito obrigado Pela sua audiência Valeu, valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau